E fala galera, o Andy aqui pra mais um vídeo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez fomos pro segundo mob da votação que vai acontecer esse ano na Minecraft Live 2022 E o mob é o Rascal, como a gente já sabia, foi vazado aí que seria o Sniffer, o Rascal e algum Golem de tufo, uma parada dessa E hoje a gente vai estar apresentando pra vocês e acompanhando melhor como é que vai ser esse Rascal, o que é que ele vai fazer E pelo que se parece, como já diz o nome aqui em cima né cara, o mistério das minas, ou o mistério a mina, ou uma parada dessa assim Provavelmente as minas abandonadas que a gente vai ter encontrando, beleza? Vamos tá olhando aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo pra te reagir junto a esse vídeo Ele é travesso, mas não é hostil Ele não vai atacar vocês Desconde, desconde, beleza Opa Eita Que da hora, cara Mano, que da hora, velho Galera, não, na moral, esse aqui tá sendo o meu preferido até o momento Basicamente, pra quem não entendeu, esse é o Rascal, é um mob Ele simplesmente vai tá escondido, brincando de esconde-esconde, né velho E basicamente, quando você encontrar ele três vezes, você vai receber um encantamento Ou alguma ferramenta encantada, tá ligado? Eu acho que vai ser picareta mesmo, até porque ele tá numa mina Ele vai te dar uma picareta encantada Aqui tá parecendo de ferro, mas eu não sei se vai ser de ferro, pode ser de diamante também Basta encontrar ele três vezes Olhando aqui da X-Log, né velho Basicamente, do Rascal Ele vai ser divertido e útil, dando dicas enquanto você procura por ele E ele é bem generoso também Você basta encontrar ele três vezes E ele recompensará com um prêmio especial que ajudará a sua mineração Ou seja, praticamente uma picareta No meio que tradução, é como se fosse malandro ou patife Basicamente, ele vai ser encontrado abaixo da camada zero Ou seja, nas camadas negativas, entre a camada zero e menos 64, beleza? Vai estar lá sendo encontrado, provavelmente, aí Na escuridão profunda das minas abandonadas lá embaixo, mano É isso, rapaziada Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado e curtido Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E compartilha pra todos os seus amigos, fechou? É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou e fui!